Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like aí, vem comigo! Galera, eu vou abordar um tema que muitas pessoas pedem para eu abordar, mas eu até hoje evitei de tocar nesse assunto, né? Eu não gosto de tocar em assuntos polêmicos em meus vídeos, política, esporte e religião, ok? Eu tenho uma opinião sobre política, eu tenho meu time de futebol, eu tenho minha religião, porém prefiro não falar para não causar discussão polêmica e espero que vocês entendam. Cada um tem que respeitar a opinião e a formação de cada um, certo? É assim que funciona. E o assunto máfia é um assunto muito polêmico, tá? Como está no título do vídeo aí, é um assunto muito polêmico e sim, é realidade aqui no Japão. Então eu vou estar abordando sobre esse tema aí e vou estar retornando, eu estou aqui no centro de Nagoya e vou colocar a câmera virada para frente aí, vou retornando para casa e vou abordar esse assunto um pouquinho com vocês, beleza? Segue o vídeo aí! Bom, vamos lá! Bom, galera, máfia e Yakuza no Japão existe, é real, não é só como vocês veem nos filmes, ok? Eu já falei sobre esse assunto em um ou dois vídeos meus, mas eu fui muito breve, certo? Então a máfia existe sim. Você vê na rua assim, durante o dia, normalmente, os caras andando o quê? De carro preto, tudo isso filmado, de terno, óculos escuros, tipo os homens de preto do filme lá? Não, não é assim, não é assim, tá? Eu já encontrei pessoalmente, membros, cabeça grande, cabeça gorda da máfia, não era agente pequeno ou iniciante, inclusive já era de idade já, posso até de repente estar falando, o tio do meu chefe, entendeu? Meu chefe não é, meu chefe não é nada, mas o tio dele sim, entendeu? Foi logo que eu comecei a trabalhar na empresa ainda, eu cheguei na empresa com o caminhão lá, tinha um carro característico desses mafiosos e eu assustei, né? Eu liguei no telefone do meu chefe e falei, ó, tem um carro aqui, o cara todo tatuado, é um senhor de idade já, o quê que eu faço? Ele tá parado não, onde eu tenho que parar o caminhão? Ah, é meu tio, ele falou, ah, beleza Entendeu? E aí eu abaixei o vidro do caminhão e falei, eu vou parar o caminhão aí, foi super educado comigo, não é que o cara é da máfia e o cara vai te tratar mal, o cara é folgado ou o cara é bandido, entre aspas Aqui no Japão não é assim que funciona não, entendeu? Nem se pegar um cara aí de facção, o cara é malandrão, e aí maluco perdeu o playboy, não, aqui no Japão não é assim não O cara é da máfia, o cara de repente tem até uma faculdade, você tá me entendendo? O cara é estudado, o cara é educado, não é porque ele é mafioso que ele vai chegar e infringir todas as leis do Japão Então, não é assim que funciona, ok? Qual que é o forte da máfia aqui no Japão? O forte da máfia aqui no Japão, sim, existe galera, a extorsão Tá? Como você vê nos filmes, que às vezes acaba tendo a máfia japonesa Existe extorsão aqui no Japão Vou dar um exemplo, tá? Que me falaram esse exemplo, né? Um amigo meu, ele tinha um furgãozinho de cachorro quente Que ele ia em eventos brasileiros, em eventos japas que fossem ter brasileiros Ele parava o furgãozinho dele Abria lá escrito hot dog, né? Em inglês Cachorro quente em português E vendia lá cachorro quente Um pastel Era ele e uma funcionária Trabalhando na frigideira lá, fritando pastel, enfim Aqui no Japão, até uns Dois, três anos atrás Tinha um pico, um ponte ali em Nagoya Que era o drift de Nagoya Era muito conhecido, muito frequentado Não só por japoneses Mas por muitos brasileiros Era tipo uma baladinha Eu fui muitas vezes lá Tá? Não só pra fazer Mas também pra assistir Uma época que eu tava sem carro de drift, né? De dori Eu tinha som 4 de 15 no meu carro Aí eu parava meu carro lá Todo mundo ligava o som do carro Igual o pessoal faz no Brasil, né? A galerinha, uma turminha, uma rodinha ali Ouvindo som Em volta do carro Tomando uma cerveja Batendo papo E nesse estacionamento dessa conveniência Ficava um monte de brasileiros fazendo Japoneses e outras Fazendo essas confraternizações, né? Reunindo grupinhos E a galera fazendo drift na avenida Drift clandestino Tá? Tem vídeo no meu canal aí, ó No canto direito da tela Uma coletânea de drifts Inclusive aparece esse lugar No vídeo aí E esse amigo Oportunista Ele Não só ele Mas tinha mais uns 3 food trucks lá, entendeu? Nesse esquema de Furgãozinho De lanche, né? Eles paravam lá Como ia ter bastante brasileiro Já Papai vem de cachorro quente Tapioca Sei lá o que O dele era de cachorro quente Aí diz que ele chegou lá Sem pedir autorização de prefeitura Porque como era uma coisa clandestina E diz que veio 3 japonês uma vez Assim, mas era um molecada Um cara novo Pegou e falou assim Olha Você não pode ficar aqui Aqui é Minha área O cara Falou Não, ó Aqui é tua área Aqui é público Não, aqui é minha área Você tira o carro O caminhãozinho tá aqui Ou vai dar problema pra você Entendeu? E Ele falou Rapaz Pela cara e pela conversa do japonês Ele falou Eu vou tirar E Fechou o caminhãozinho dele E saiu fora dali Aí ele tava conversando Com um outro brasileiro Que tava ali, né? Aí ele falou Não, rapaz Ali é assim mesmo Entendeu? É dividido por Por território Por região Aquela região ali É daquele grupinho Entendeu? É Mas Você não pode chegar assim De sopetão, né? Eu vou te apresentar Eu vou falar Que você quer trabalhar ali Também, né? Como o outro brasileiro Não era cachorro-quente Não era concorrente Era outro tipo de comida Eu falei Não vou te apresentar Parceiro Você trabalha ali com a gente E chamou Ó O outro cara Quer trabalhar Tal Como é que faz? Tem que pagar A taxa Mensal Pra eles Entendeu? Tipo Uma proteção Você paga pra mim Você pode trabalhar aqui E ninguém vai te encher o saco Ponto final É assim que funciona Então é Entra na extorsão Isso aí Entendeu? Porque ali é público Galera Você paga imposto Você pode circular no Japão Mas a máfia Quer controlar os territórios Entendeu? Então existe A extorsão Criada pela máfia Territórios Territórios de tal grupo Do outro grupo E cada um É Administra E entre aspas Cria a sua proteção Do seu território Arrancando o dinheiro Daquele comerciante Em troca dessa Suposta proteção Sendo que Toda sociedade Quem tem que proteger É a polícia Certo? Não o criminoso Mas existe isso no Japão Além da extorsão Qual que é a outra função Da máfia E acusa? Prostituição Galera As casas de prostituição Não que todas 100% delas Mas a grande maioria Tem a máfia Por trás Tá? E todo o comércio Casa noturna Tanto balada Boate Barzinho Casa noturna De prostituição Que seja Tem por trás Mesmo que não for A máfia O proprietário Mas tem a proteção Da máfia A costa larga Com o mafioso Que é o Bambambam Daquele território Certo? Prostituição E também Claro O tráfico De drogas Galera Né? Aqui No Japão É A gente costuma Muito ouvir dizer Que é Iraniano Que é o rei Do tráfico Né? Sempre Droga É Cocaína A tal da Metanfetamina Conhecida como Cristal Ou Ice Aí no Brasil Acho que é Ice Que ela é conhecida Tem Rachiste Maconha Skank Diversos Inúmeras drogas Aí Extase Blá 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 E geralmente Os brasileiros Têm acesso A essas drogas Comprando com Traficantes Iranianos Ok? Mas Você acha Que a máfia Japonesa Ia deixar Iraniano Dominar O tráfico De drogas No Japão Assim Gratuitamente Não Por trás Do iraniano Tá A máfia Japonesa Que permite Que eles Trabalhem No tráfico Ok? Aqui no Japão Existem Facções Como eu disse Territórios Facções De máfia Mas Deixa eu baixar Isso A gente vai dar Essas facções Certo? Da máfia Japonesa E também Tem aqui Infiltrado No Japão Algumas máfias Que eu nunca conheci Mas eu já ouvi falar Tá? A máfia Iraniana Claro Que trabalha Em conjunto Trazendo as drogas De fora E distribuindo Essa droga Traficando Essa droga Aqui no Japão E Eu já ouvi Falar E Sem querer Conheci dois Máfia Máfia Russa Da máfia Russa Já é Outro esquema Já Pelo que Eu ouvi Falar Né? Mas no caso De roubo De carro De moto Tá? Como a Rússia É perto Aqui Eles pegam Carros E motos Esportivas Principalmente Jogam Dentro De navios E mandam Pra Rússia E lá Eles dão Um jeito De esquentar O documento Desses veículos Certo? Então É complicado Bom Enfim Eu não tô dando Nome Não tô dando Nome Aos burros Aos bois Aos cavalos Nem as facções Então Acho que eu tô Tranquilo Nesse vídeo Dá um pouco De medo De fazer um vídeo Polêmico E complicado Desse Mas Tá tudo certo Porque eu já vi Coisas Inclusive Pessoais Né? Sem o querer Uma vez Ah, eu não sei Se eu conto isso Conto isso Não Que arrancaram o dedo Claro Por mim É calmo Não, mas eu não publiquei Essa parte Não, jamais Ninguém sabe disso Mas eu vou falar Que se foda Bom Enfim Galera Certo Extorsão Prostituição Tráfico de drogas Ah Jogatina A máfia Também tá por trás Da jogatina No Japão Entre aspas Legalizada Aqui no Japão Máquina de caça níquel É legalizada Ok E é a máfia Que controla A jogatina Aqui no Japão Cara O japonês é muito Muito viciado Em máquina de caça níquel Bastante Véio Tem Qualquer hora Eu vou ver se eu consigo Anexar nesse vídeo Tá? Filmar Os famosos Quem já esteve no Japão Patinco Ou slot As casas de patinco E de slot Patinco é aquele 777 Esse é slot? Os dois são assim Uma é bolinha Outra é moeda Patinco é bolinha Escroto é moeda Enfim São máquinas de caça níquel De aposta De caça níquel Enfim Eu nunca entrei Eu não sei explicar Como que funciona Mas a máfia Tá controlando também A prostituição Frisando Repetindo Ah, e o de repetitivo Mas eu deixo claro E todo mundo Fica sem dúvidas Nos meus vídeos A prostituição Jogatina Tráfico de drogas Extorsão Beleza, galera? Eu já gravei um vídeo Uma vez Há muito tempo atrás Talvez uns dois anos Que eu Saí pra beber Com o meu chefe Pedindo aumento Pra ele E eu Pareço bêbado Travado no vídeo Um trabalho E nesse dia Que eu tava Bebendo com ele Num restaurante brasileiro Lá E trocando ideia Ele me contou Sobre uma coisa Que aconteceu comigo No trânsito Uma discussão No trânsito Que Bom, eu vou contar Do início pra vocês Aí vocês vão entender É Eu tava Com o caminhão Horário de serviço E No meu antigo caminhão No branco Eu tinha que Entrar Transversalmente De ré Num portão Da fábrica Eu chegava Perto do portão Já ligava o pisca-alerta Sinalizando que eu ia Fazer uma manobra Aqui no Japão Pisca-alerta É pra avisar Que você vai manobrar Ou parar, né? Eu olhei E não vinha nenhum Carro vindo Atrás de mim De frente Vinha vindo Um carro preto Mas ele tava Uns Cinquenta metros De distância Eu dei o pisca-alerta E cruzei A pista Pra Dar ré Transversalmente Dava tempo Ele ia ter que diminuir Um pouco a velocidade, né? O que que ele fez? Eu tava na metade Da pista ainda Trancando a pista dele Ele juntou No freio de mão Pra arrastar o pneu traseiro Parou pertinho Do caminhão Desceu do carro dele Na hora que eu vi Que ele desceu do carro Eu já bati O dedo na trava elétrica Da porta do caminhão E travei as duas portas Ele já foi na porta do carona Tentou abrir a porta do carona Pra entrar no caminhão Viu que tava travado Ele subiu na escada Da porta do caminhão Pro lado de fora E começou a bater na janela Eu abaixei um pouquinho O vidro Ele começou a gritar comigo Eu olhei pra cara dele, galera Ele tava com os olhos Esplalhados Eu falei Nossa, esse cara cheirou Mais que um tamanduá Tava nitidamente drogado E isso era 11 horas da manhã, galera O cara nitidamente drogado Descontrolado E era um senhor Já dos 50 e Poucos anos, hein Não era um cara novo, não 50 e poucos anos Eu vou tentar Tampar o rosto Eu peguei meu telefone Comecei a bater foto dele E filmar a placa do carro Papapá Eu tenho a foto dele Eu vou tentar Colocar um emote Esse emoticon No rosto dele E colocar a foto dele No canto da tela E dar uma olhadinha Ele chegou Subiu na escada Do caminhão Começou a dar Soco no vidro do caminhão Me xingava Aí ele viu que eu era estrangeiro Até então E não sabia Ele viu que eu era estrangeiro Aí ele começou a falar Ah, você é estrangeiro Você tem que voltar pro seu país Começou a me ofender Me discriminar E dando soco Na lataria do caminhão Falando um monte Que eu tinha que ter esperado ele passar Papapá Eu liguei pro meu chefe E ele lá Rodinhando o caminhão Me xingando Liguei pro meu chefe Falei, ó Fulano Placa do carro dele É daqui da região Placa tal Tá batendo no seu caminhão aqui Falando um monte Me ofendendo Ele falou Manda a foto do cara pra mim Né Aí eu peguei e falei Vou mandar Mandei a foto pro meu chefe Aí eu desci Ele meio que Foi na direção do carro dele Esse senhor Eu desci do caminhão Eu liguei a câmera filmadora E falei Agora volta aqui Agora eu tô filmando a tua cara Ele montou no carro E saiu fora Eu mandei a foto pro meu chefe E tal Como eu disse galera O meu chefe tem a família Uma parte da família Que é Entendeu Meu chefe me ligou Em seguida Falou assim Eu sei quem que é esse cara Esse cara é Mafioso Ah Esse cara Enquanto eu bati no caminhão Ele fazia um gesto Tem um gesto galera Passando a mão no rosto Assim Meio que cortando o rosto Que significa Que é máfia Né Aqui no Japão Esse sinal Ele fazia esse gesto pra mim Tipo Você vai se ferrar Eu sou da máfia Eu sou da máfia Aí meu chefe Realmente levou de volta pra mim Depois que ele viu a foto Falou Não Esse cara é da máfia sim Eu sei quem ele é Mas fica tranquilo Que ele não vai te incomodar Eu falei Beleza Tô tranquilo né Fih Tô trampando Eu não fiz nada de errado Falei pro meu chefe Eu tô tranquilo Aí passou um ano galera Eu tinha até esquecido De sair Tá Teve duas vezes ainda Que eu cruzei com esse cara Na rua Ele nem olhou pro caminhão Ele passou reto De cabeça baixa Aí teve esse dia Que eu saí pra beber Com meu chefe E tal E ele já tava bebaço Aí ele pegou E falou assim Lembra aquele cara Que você me mandou a foto Que ele bateu no caminhão Ele ficou bravo Que você tava dando ré no caminhão E parou o trânsito Blá 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 Nem lembro Aí meu chefe falou assim Ele tá sem dois dedos Eu falei Por minha causa Eu tenho vídeo do meu chefe Afirmando isso pra mim Galera Que foi por minha causa Só que eu não posso Jamais publicar esse vídeo Eu falei pra ele Que eu ia filmar Essa conversa nossa Pro meu chefe Que eu não ia mostrar O rosto dele falando isso Mas que eu não ia usar Esse vídeo né Meu chefe ainda faz O gesto com a faca Assim Com aquelas facas De refeição né O pof cortando o dedo Assim cortou O dedinho pequenininho E o do anelar Falou Ele não tem dois dedos Por causa Não é por sua causa Meu chefe falou Porque ele bateu No meu caminhão No meu caminhão Ninguém põe a mão Eu falei Caraca velho Onde eu tô envolvido Caramba Pra quem que eu trabalho Beleza Então galera Eu tive que Eu segurei Eu não queria falar A respeito disso aí né Pra não falar Eu ia de trabalho Pra máfia Não Eu não trabalho Pra máfia A família do meu chefe De repente é Vou falar de repente Não vou afirmar Isso aí não Porque eu não quero Me complicar Enfim Mas eu nunca precisei Usar Esse tipo de serviço Falar Tem costa quente Tem costa larga Enfim Beleza Eu sou tranquilo Trabalhador Honesto E tô aqui no Japão Há 16 anos Sem envolvimento Com polícia Problema nenhum Olha Eu tô aqui no selvagem Estourando Beleza Então galera Espero que vocês tenham gostado Eu não sei se eu Explanei bastante o assunto Eu preferia Não ter Explanado Mas Recentemente Teve bastante questão Em comentários de vídeos Perguntando sobre A máfia No Japão Blá 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 Sim Então espero que tenha De repente O básico Esclarecido Alguma dúvida Que vocês possam ter Qualquer coisa Deixa um comentário De repente eu tô respondendo Um comentário Ou outro de vocês Certo? Um abração pra todo mundo Até um próximo vídeo Aqui nesse mesmo canal Aqui é você no Japão Tchau